Boa tarde, o meu raporto também está mencionando parte aí, então, esta, nós está colocando na página 8, que também está dando o resultado, então, nós colocamos como recomendação para assinar e menester encargar com finanças, haja autorizar e direcção de SIA para meio de um mandato, para não é hora que haja colocando medidas disciplinárias. Então, para aqui, nós vamos dizer aqui, para estimular a credibilidade de medidas disciplinárias. Agora, o raporto aqui, que sabe aqui, o que é que é que sabe, a sobra que também, lo amira, que de um caso, agora, na medida disciplinária, é bem diferente de outro caso. De dois casos de leamento de informação, que também tem a ser prominente. Então, o primeiro caso, que passa, para mim, agora, com essa decisão de ministrar, para que tenha uma medida disciplinaria, pois o ministro está decidido, o ministro está decidido para que tenha, para colocar a pessoa em backtrata na CID. Então, tem dois casos que você tem, você pode ver se a medida de acordo com você, para que você tenha uma medida de acordo com a CID, para que você tenha uma medida de acordo com a CID. Então, você pode avisar quanto a medida de medida, mas você pode avisar se não está bem, mas você pode avisar se não está bem, mas eu não vou avisar se não está bem aqui, mas eu vou avisar se não está bem aqui, o que você tem um caso na CID, de um outro caso na CID, o ministro está me dizendo, que dois me dizendo, então está melhor para que tenha autorização de ministro, de uma na CID, para não poder fazer isso. Então, isso é o que eu tenho avisar também, o que está devastador para ministro da mesa, mas o que é bom, vou ter três anos, e não, vou deixar a gente para ir no lugar, vou colocar um time management, pois avisar, vou perseguir, então ainda tem o que está a sair, então ainda o ministro está avisando, que não vai avisar de que forma, nem de que termina, e vai implementar a sugerência na área, então, ainda que é um wrong and strong, avisando a área e hora, e não, eu não decidi que eu colomei a esse que o que está a aporte. Well, mirando e eixo, agora que não tem um ano a cabo, até passa, mirando e eixo, também não, vou botar a mira, que é perseguição política, que o que é mais aponte, preto e blanco para nós, dia outro dos anos, e promete que a cabeça, com a cair, anteo, agora, não, está, hope, factível, para dizer, que é, não, que está na casa, agora que não, inocentemente, não está na casa, e tem o raporto aqui, na página 8, por mostrar também, que o que está aqui, está guardando, perseguir, e botar a mira também, involuntar de ministro, para rar, três segundos, para o ministro, quer, para o desordar, seguir, para o que está, e por rar, assim, dessa, de organização, que me, 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 está na casa, da inocente, não, está.